Comidas com a letra do alfabeto de 10 reais, 100 reais ou mil reais Debaixo desses três papéis tem esses três valores E cada participante vai escolher na sorte qual vai ser o seu valor usando esse camaleão Esse camaleão é controlado por esse controle remoto Vamos lá ver o que tem no papelzinho verde Eu fiquei com 100 reais Agora é a minha vez Eu acho que eu vou na vermelha porque é a cor do canal Vai lá camaleãozinho Na mosca Eu fiquei com mil reais Só tem opção azul pra mim Espero que a produção tenha errado e tenha deixado 10 mil reais ali Vamos lá 3, 2, 1 e... 10 reais Mas eu vou improvisar Essas aqui são as letras que eu vou ter que comprar com 100 reais Essas vão ser as que eu vou ter que improvisar com 10 reais E essas são as letras que eu vou ter que comprar usando mil reais Vocês terão uma hora pra fazer as compras E no final quem conseguir comer mais comidas vence Tá valendo Juro pra vocês que eu dei muita sorte A primeira letra é C A primeira coisa que eu achar com a letra C aqui eu já vou pegar Eu não preciso ficar pensando em preço Isso aqui como vocês podem ver é um coco Eu vou comprar Próxima letra que eu preciso encontrar uma comida é com a letra F E eu pensei em pegar uma bala fine Porque começa com a letra F Tem uma bala aqui que é uma espécie de fine gigante E é basicamente 1,70 unidade No meu caso eu vou pegar a caixa toda Vocês não acreditaram que eu acabei de achar Simplesmente amendoim Eu só tenho 10 reais Mas isso aqui é no quilo Ou seja, se eu pegar uma unidade talvez fique um centavo Isso já vai me ajudar no desafio Então eu já vou começar com amendoim Beleza, a próxima comida seria com a letra D E olha só Eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá em cima com amendoim Pegar a unidade que vai estar dentro do meu orçamento Eu tenho 100 reais pra fazer a compra de todas as letras do meu alfabeto E eu começo pela letra B Eu tenho que ir pensando porque até agora eu não achei nada Opa, eu acho que eu vim pro lugar certo Aqui tem uma bala que se chama Butter Tops Ela começa com B E tá custando somente 5,19 Agora eu tenho um pouco menos de 95 reais pra gastar com o resto Letra E Espiga de milho O milho tá na espiga ainda Então vale como letra E Próxima letra é a letra I E a primeira coisa que me veio na cabeça foi iogurte Se eu tivesse que fazer conta no dinheiro Eu levaria apenas um quadradinho desse Porém como eu tô com muito dinheiro Eu vou levar uma caixa dessa toda A minha próxima letra é a letra L Eu vim pra área de chocolates premium Eu acho que eu achei o chocolate perfeito É esse Lindor da Lindt Uma caixinha dessa tá custando 79 reais Eu acho que cabe no orçamento A minha próxima letra seria a letra G E olha o que eu acabei de achar Achei gelatina Dá pra levar Tá dentro do meu orçamento também E pra letra J Que é a letra da vez Eu vou levar de long Eu sei que existe um chocolate com H Achei de cookies and cream Ainda na área de chocolate eu já achei a letra K Vai ser Kinder Ovo Mas esse aqui tá 16,99 Ah aqui ó Esse aqui é uma unidade Só tá 9,59 Vou levar o rosinha Próxima letra Letra O Olha só Tem uma caixona grandona aqui ó Que vem com muito mais biscoito Por 12 reais É o maior pacote de óleo que eu achei Então é esse aqui que eu vou levar A próxima letra Letra E Eu tinha pensado em levar uma Ruffle Só que tem a maior Ah tem a maior Aqui essa É óbvio que eu vou levar a maior de todas A letra da vez agora é a letra M E olha o que eu achei A granel Maçã Perfeito Já vou pegar uma aqui ó Rapaziada eu fiquei rodando no supermercado O tempo todo tentando achar alguma comida com a letra P E eu simplesmente tinha esquecido que a comida com a letra P É basicamente o alimento que todo mundo come Acredito que sim Na parte da manhã Pão Uma unidade eu acho que dá pra eu poder levar E já que a letra T também é minha Achei Tonto Guiça Eu queria aquela com formato de tartaruguinha Mas só tem essa aqui de confeito E ela custa R$3,29 Esse precinho cabe no meu orçamento Letra N eu achei Nuggets Acho que foi um dos mais caros que eu peguei até agora Mas pelas minhas contas eu vou conseguir comprar tudo Agora eu tenho que achar alguma coisa com a letra U Isso aqui é simplesmente um cacho de uva Tem a uva com semente e a uva sem semente A uva sem semente é um pouquinho mais caro Então é ela que eu vou comprar Próxima comida com a letra X Na minha mente eu tinha pensado em pegar um X-tudo Sabe? Algum X-book Se liga mano Eu não encontrei o X-tudo Mas eu encontrei o X-picanha É isso que eu vou comprar Então minha próxima letra é a letra S Eu posso levar um bombomzinho desse aqui Que tá R$1,50 A próxima letra seria a letra V E olha só o que eu achei Uma vitamina que também começa com V Q não tem jeito É queijo mesmo E esse aqui tá saindo por R$8,99 Letra W, wafer Achei esse aqui por R$3,79 E talvez ele seja a minha última compra Eu ainda não achei nada com a letra Z E pra fechar eu acho que eu fui o favorecido nesse desafio Porque a minha última letra é uma letra bônus É uma interrogação Então eu posso comprar absolutamente a comida que eu quiser Depois de pensar muito e eu acho a comida bônus que eu vou querer escolher Vai ser um Kinder Bueno É inclusive a letra de um dos meninos Mas a minha letra é bônus Como vocês podem ver eu até achei alguma coisa que começa com a letra Y Porém ele estoura o meu orçamento Sendo assim faltou apenas a letra Y Mas eu tô muito satisfeito com tudo que eu consegui comprar Voltamos agora do supermercado Chegou agora o momento de ver quem conseguiu mais comidas das suas letras Pra letra E eu consegui amendoins Igual eu falei pra vocês eu consegui comprar granel Eu posso pegar pouca quantidade por menos valor Com a letra B eu consegui comprar essas balinhas Que se chamam Butter Toffs Com a letra C eu trouxe o coco A única parte ruim de ter saído com R$10 desse desafio É que eu como tudo muito pouquinho Que é o que deu pra comprar com o meu dinheiro Tá cheio de bala Meu dente Muita gente tá se perguntando como que eu vou fazer pra comer um coco Eu tenho aqui três balas de iogurte E agora com essas três balas eu vou esmagar elas até fazer uma espécie de cone Basicamente eu vou deixar a bala aqui E vou bater com o coco em cima dela desse jeito 3, 2, 1 e... Olha só Ficou um pouquinho de bala dentro do coco Isso não vai ser um problema Eu acho que a gente vai conseguir tomar nossa água de coco Maravilha Qual letra D eu consegui damasco Qual letra E eu trouxe espiga de milho E no meu caso eu trouxe uma fine Então vamos lá Vamos comer aqui meu damasquinho turco Tá gente Ele ganha um damasco turco Muito bom Milho da espiga se come assim Essa bala que eu comprei Ela é diferenciada Olha só o tamanho desse negócio É quase três vezes uma bala normal Tô gostando de ver Todo mundo conseguiu Agora é G, H, I Qual letra G eu consegui? E gelatina Eu trouxe Hershey's E eu comprei esse fardo inteiro de iogurte Inclusive Ai eu comprei muito né Porque eu tinha muito dinheiro A produção também tem que comer né Toma Nossa obrigado Geralmente eu gosto de tomar iogurte no café da manhã Mas agora cai bem também Deixa eu começar aqui pelo meu Existe um modo correto de comer isso daqui Então não repita isso em casa Aham Aham Sabor uva Olha como essa barra atrás Cheio de pedacinhos de cookies Tô vendo meus amigos tudo com negócio de imunidade Eu tenho um fardo inteiro pra mim Agora é J, K e L Pra essa rodada eu trouxe o que eu achei Mas eu não tô tão feliz de ter achado isso daqui Gente Com a letra K eu trouxe Kinder Ovo Com ele eu comprei um Lindor da Lindt Ah Gosto de mato Mato putz aqui Vamos ver Vamos ver Ah Surpresinha primeiro Gente olha que bonitinho O unicórnio que veio aqui Ele é muito fofinho Mas agora eu posso comer Vocês viram quanto esse chocolate custou Foi quase 80 reais Então cada bolinha dessa tem que ser altamente apreciada Enquanto meus amigos comendo docinho Chocolatinhos Eu tô aqui Ó Último Lindor Para a letra M eu trouxe uma maçã Eu achei que ia ser difícil achar isso aqui né Mas tava bem na minha cara o tempo todo Vai ser bom que vai me fazer esquecer aquele gosto da rodada anterior Com a letra N eu trouxe nuggets E eu já até fiz alguns Com a letra O eu trouxe Oreo E agora é P, Q e R Para essa rodada com P eu trouxe aqui Ha Padaria Não galera Eu tava brincando Eu trouxe pão A parte ruim é que não tem nenhum recheio Eu gosto de um pão bem recheado Mas tá valendo Eu trouxe queijo Queijo gente é gostoso demais Hum Esse aqui é diferente Eu trouxe Ruffles com a letra R E agora S, T e U Eu trouxe esse chocolatinho que começa com a letra S Então não vou nem perder meu tempo e já vou comer Hum Amo Letra T eu achei tortuguita São confeitos Hum Com U eu demorei mas eu encontrei ova Hum Com a letra V eu achei essa vitamina aqui Eu tava muito afim de tomar porque eu não tomei nada nesse desafio Eu tô morrendo de sede Hum Com a letra W eu trouxe wafer Pra quem não sabe o wafer é esse biscoitinho aqui Com X nós temos X picanha Y, Z e interrogação pro Enaldo Com a letra Y eu até achei alguma coisa pra eu poder trazer Mas o meu orçamento não deixou que eu fizesse isso Infelizmente no supermercado não tinha nada com a letra Z Eu até tinha um restinho de dinheiro mas não achei nada Pelo visto ninguém trouxe comida nessa rodada né Ha Como a minha era livre Ha Kinder bueno Mas como assim uma rodada livre só pra ele? Isso não é justo É, eu também achei uma injustiça Tinha que ter mais uma letra aí no português Podem criticar à vontade Eu ganhei mesmo E não adianta reclamar O canal é meu E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E aí 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 E aí